E aí pessoal, como é que você está aí do outro lado menino? Nós estamos aqui agarrados no serviço, viu? Quero fazer esse vídeo pessoal hoje e compartilhar com vocês aí com a seguinte ideia. É um trabalho de preservação, é um trabalho de investimento aqui, porém vai ter um lucro muito grande para a natureza e o meu intuito é esse. Então a gente vai estar falando de algumas coisas aí e aqui está a natureza em si, um riozinho e são todas águas de mina. Tem uma mina excelente lá em cima, há uns 200 metros aqui subindo. Tem uma mina muito boa, excelente, inclusive é essa mina onde tem um pequeno reservatório e é uma nascente excelente que ela leva água lá para a casa onde eu resido, lá para a minha sede, ok? Isso vai através de mangueira e vai tudo pela gravidade. Ela fica num alto, a casa fica um pouco mais lá no baixo e vai pela gravidade. Então a água é muito boa, uma água excelente para o consumo e também algo que está aqui na natureza, como vocês estão vendo aí, né? Então olha o quanto se deteriora, o quanto o gado andando dentro. Olha, eu vou andar um pouco mais aqui para poder vocês verem. Olha aqui um passador do gado aqui. Aqui o gado passa aqui, aí sobe aqui do outro lado. Está vendo? E aí a vegetação vai baixando. Olha lá a mina lá. Olha que coisa linda, pessoal. Eu vou inverter a câmera aqui para poder vocês darem uma olhada. Eu quero agradecer a Deus, pessoal, porque o intuito também desses vídeos, como eu sempre falo, é uma forma de eu agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, o que Ele tem realizado, o quanto Ele tem sido bondoso. Então onde você estiver, não é a religião que eu quero falar. Mas obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia e bondade para com a nossa vida. Nos sustenta, nos guarda, realiza o sonho de cada uma das pessoas que assistem esses vídeos, que ama o que faz ou que está trabalhando em algo, Deus, que pode não ser aquilo que Ele ama, mas Ele tem um sonho. Então abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa. É o que eu clamo em nome de Jesus Cristo. Olha, pessoal, aí a água saindo, né? Uma bombinha de água aí. Olha que coisa linda. Então, tudo se deteriorando, porque o gado vai subindo, vai pisando com o casco e vai bagunçando. Aqui uma bombinha de água mesmo. Olha só. Olha que maravilha. Aí imagine quando isso daqui estiver preservado, daqui um ano, daqui dois, ou outro lugar também. Olha só, pessoal, que coisa incrível. Está vendo? Saindo debaixo dessa pedra. Então aqui, olha a altura que era isso daqui e o quanto o gado vai pisando, o quanto o gado vai baixando, porque aí vem as chuvas, o terreno é mole, muita areia, está vendo? Aí vai embora, vai assoreando os outros rios aí embora, aí para baixo. E aí esse é o trabalho. Agora vamos ali para a cerca para poder vocês verem, ok? Olha, pessoal, uma das lascas é essa daqui, e as outras estão aí sucessivamente. Lá na frente já tem um palanque, lá perto daquela árvore mais grossa, e aí vai ficar nessa distância. Aqui vai ficar até perto. Agora lá para cima já vai ficar um pouco mais longe, mas vocês vão ver lá também. O primeiro fio de cima eu coloquei com 10 centímetros aqui, porque como é dentro do mato, isso aqui vai ficar sempre úmido. Então a tendência de apodrecer é maior. Geralmente você coloca com 5, ok? Se você for fazer no pasto. E coloca-se também com 6 fios de arame. Mas como é só para dividir aqui o mato, não tem capim nem de um lado nem do outro. Coloquei o primeiro com 10, segundo com 30, terceiro com 30 e o quarto com 25. A altura já está excelente, que é onde um bezerro pode querer passar, né? Então vamos olhar ali o outro, a outra lasca. Olha, está aí, madeira velha, né? Mas o importante é que dure e que preserve. Esse é o intuito. Olha, todo marcadinho no giz. Então olha, de tanto gado andar, não tem vegetação por baixo da mata, está vendo? Não tem. Olha como está. E aí daqui um tempo eu quero fazer um vídeo novamente, mostrando para vocês como é que vai estar isso daqui. Lá em cima eu vou mostrar onde é somente a área que está preservada, lá pequenininha. Mas é muito pequena, é só o lugarzinho da mina e o pessoal fez isso há muito tempo. Então olha a outra lasca aí. Ali o palanque, está vendo? Esse palanque, do tanto que ele tem para fora aí, ele tem para dentro. Cavamos um buracão aí, colocamos um travesseiro aqui no pé, certo? Que é para poder, quando a gente esticar o arame, ele não vir para cá, ele não deitar. Colocamos um do lado de lá no pé embaixo e um do lado de cá aqui em cima, ok? Aqui está o motor. É um motosserra com uma furadeira adaptada. Está aí duas brocas, gasolina e um alicate de pressão. Que é para poder, se porventura a broca travar, a gente tirar. O tanque está cheio, a gasolina está aqui, temperada com óleo dois tempos. Eu coloco em uma proporção, como esse motorzinho é um 250, eu coloco 30 ml de óleo dois tempos, o óleo original, o óleo Castrol Steel, ok? Aí eu ando com o alicate no bolso e a outra broca e a chave também. Porque às vezes essa broca aqui trava e aí o motor vai ter que desligar o motor. Então você tem que tirar a broca e aí utiliza o alicate de pressão para tirar a broca de volta. Ele também não é um motor muito potente, tá? É o 250 da Steel. É um motorzinho pequeno, mas para ser vicinho assim pequeno, ele é excelente. Camisinha dobrada aqui, porque aqui dentro do mato tem muriçoca, mas não é normal não, viu? Então bora, agora vamos furar ali e vocês vão acompanhando, ok? O palanque é sempre mais difícil, porque é mais grosso, mas lasca é um pouco mais fácil. Agora vamos para as lascas e você vem com nós. Cuida! Vida na fazenda é isso aqui. Então vale a pena você investir, tirar um pouco do seu bolso, cuidar das nascentes, cuidar das matas que protegem os rios, que estão à beira dos rios, porque isso vai fazer uma diferença. Você pode até dizer, ah meu amigo, eu talvez não viva tanto tempo para isso, mas vão vir outras gerações e se a gente cuidar, elas vão aproveitar. Então bora, vem com nós, que o bicho vai pegar agora, viu? E aí pessoal, furei um lado aqui. O lado maior da cerca. Aí o palanque eu furei de dois lados. Aqui um, os furos, e aí furei desse daqui também. Porque desigual também, tá certo? Porque um arame vai vir aqui e fechar aqui, o outro vai vir desse lado aqui e fechar aqui por baixo. Porque se porventura um dia eu quiser abrir a cerca de um lado ou do outro, ele não vai estar remontado, ok? Isso ajuda demais, demais mesmo. Então lembrem-se disso. Quando vocês forem enrolar arame, nunca enrolar um canto, um arame por cima do outro. De repente você precisa tirar o de baixo, aí você vai ter que soltar o outro lado, aí fica mais ruim. Então ó, 10 centímetros como eu falei, né? Furadinha até embaixo. E assim sucessivamente as outras, ó. Eu mesmo estou fazendo esse serviço. Furando, dá um trabalho. E aí aqui vai ficar protegido daquele mesmo jeito ali. É bem menos a parte, é pequenininha, ó. E uma cerquinha já velha, né? E feita de arame farpado. Apesar que o gado não entra, o gado respeita. Não tem o que comer lá dentro, né? Mas eu já andei fazendo umas gambiarras aí na cerca, tá vendo? Amarrando e tal. Aí sempre dando trabalho. Falei, se Deus quiser, em nome de Jesus. Olha só como fica a vegetação. Coisa linda, né? E em nome de Jesus eu vou cercar essa mina de uma maneira maior, assim. Cercar grande para poder o gado não bagunçar. Então ó, a água, ela nasce mais ali em cima. Ok? Lá naquele canto lá, lá no final. A mangueira que vai a água lá para casa, ó. Aqui está a prova das mangueiras, ó. Tá vendo? Uma, duas ali, ó. Outra mangueira aqui, né? Saindo ali, tá vendo? Essa amarela aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aquela dali é a que vai lá para a minha casa, ó. Aquela que está passando ali. Aí quero dizer para você também, se inscreve no canal. Vai lá, clica no vermelhinho aí do lado, viu? E aí, assim, até teve um amigo que eu estava conversando. Ele falou, paga alguma coisa para se inscrever. Não! Sabe, você está assistindo o vídeo aí, é só você clicar. Clica no vermelhinho. Aí clica no sininho do lado. Do lado vai ter um sininho. Aí você clica nele. Que aí, quando tiver vídeo novo, vai chegar a notificação para você. E também, não gostei. É, porque isso ajuda muito o YouTube ver que o pessoal está gostando dos vídeos, do conteúdo. Deixa nos comentários também dúvidas, sugestão. Que a gente vai estar aí debatendo e vai estar conversando. Fechou? Um brinçoquinha boazinha até, hein? Aí, pessoal. Aqui era bom ter feito no começo, eu cortando os lacres aqui, ó. Mas aqui vocês estão vendo, né? Cortou os lacres. Pega o fio de dentro. Que ele vai estar visível. Enterra ele na terra. Bota ele na terra, assim, ó. Ok? Esse fio aqui, ó. O de dentro. Que sai por dentro. Aí o de fora, ele... Quando você achar ele, que você cortar o último lacre, que você achar ele, aí você fica dentro da bola de arame, ó. E soltando o fio de fora. Fazendo isso, você tem uma grande chance do trabalho sair bem. Aqui, pode alguém aí estar assistindo e sendo profissional dessa área. Mas eu estou mostrando isso daqui porque assim como eu, que nunca fiz, que nunca tive um trabalho como esse, eu aprendi. Eu vi uma pessoa fazendo e assim eu trouxe para mim e estou repassando isso daqui para vocês. Quem sabe um dia você não vai fazer a sua cerca aí na sua propriedade, com seu filho, com um parente seu. Inclusive, quero agradecer aqui a meu irmão Gustavo. Menino, é diferente, não tem? E também, primo velho, herilu. É, menino, o homem é bom, o homem é espetacular. Então, não precisa ser um cara que nasceu e se criou fazendo um trabalho desse. Se a gente se ligar direitinho e pegar a visão, cuida papai. Aí pessoal, importante aí, tá? Soltar o arame, sempre você dentro da bola de arame. É muito importante, porque o arame não vai enrolar, ó, tá vendo? Por mais que você dê uma atrapalhada para cá ou para lá, ó, tá vendo? Agora, imagine você fora aqui e esse arame se desgovernando. Aí um detalhe ali, ó, na lasca, que começa, igual vocês viram no começo do vídeo, começa pelo primeiro de baixo. Que aí o risco dele entrançar lá no meio, porventura o arame caindo, você não vai entrançar ele no fio de cima. Então, isso é importante também. Comece sempre pelo de baixo. Aí pessoal, já esticamos três fios, três de baixo. Um detalhe também, sempre que você for esticar, estica primeiro o de baixo, porque se for o de cima, aí quando você for para o de baixo, o de cima tem folgado. A tendência do palanque é deitar se você esticar muito em cima. Show? Então, aí aqui tá a esticadeira. Acho que vocês sabem o que é a esticadeira, né? De arame liso. Isso tá meio arremendado, ó. Tem um parafuso aqui, quebrou a corrente. Certo, eu vou botar a outra. Ela vem aqui, engancha nesse aqui, ó. Só que no arame de cima, né? Engancha nesse. Eu vou mostrar direitinho aí pra vocês aí, viu? Então, aí pessoal, aí agora vamos esticar aqui o último fio de cima. E ele não é necessário esticar muito, senão o palanque deita. Mas eu coloquei um travesseiro ali, mas mesmo assim até rachou um pouquinho, sabe? Então, aqui tá a esticadeira, ó. Ó, no último gomo da corrente, né? Pega ele aqui. Aí isso aqui é o que trava o arame, ó. Coloca aqui dentro do arame. Então, aí, ó. Colocou aqui, aí vai travar o arame, viu? Pronto. É... Eu também uso esse cano aqui, porque a esticadeira vai ficar um pouco mais leve. Aí vem o primeiro. Isso é uma ferramenta também, pessoal, que tem que ter cuidado. Você se ferra aqui quando estiver esticando mesmo, escapar. E o bom é em dois, para poder um esticar e o outro trocar os pinos ali na corrente. Mas aí nós... Trabalha aqui só com nós e Deus, né? E Lobinho ali ajudando nós. Lobinho acompanha aí, né? Aí a gente vai esticando. Agora aqui estica de verdade, viu? Uma vez eu estava trabalhando e eu digo, vou ver se esse bicho estica mesmo. Rapaz, estiquei tanto o arame que... Estourou. Acredito? É, dá meio ruim. Aí a gente vai se aproximando daqui, dali. Bora devagarzinho também, né? Olha aí. Aqui bota força, viu? Quanto mais para a ponta você puxa, melhor fica. Então, ó. Como é o fio de cima, já está bom. Agora os outros ficaram bons, ó. E é dentro de uma mata, não tem capim para o gado tentar enfiar a cabeça para vir para o lado de cá. Então aqui está seguro. Então, pessoal, aí o de cima é importante também que você faça ele assim, ó. Por baixo. Aqui, ó. Mesmo que vá travar, né? Que eu vou... A gente vai travar aqui. Aí quando eu falo, ó, dele entrar e sair, ó, se ele ficar assim, ó, está errado, ó. Está vendo, ó? Isso daqui vai ficar solto. Então, o correto é ele ficar assim. Agora, ó. Aí é onde está a técnica, não tem? Mas dá uns... Faz uns lareadinhos, para ele vir por baixo. Aí, ó. Está vendo, ó? Olha lá. Aí aqui está travado mesmo. E aqui pode botar força. Aqui, boi bate, boi volta para trás. Porque está preso de verdade, ó. E não precisa nem muita coisa aqui, ó. Enrolar assim, né? Porque tem um pessoal que deixa só no palanque. Aí enrola aqui, ó. Aí depois você vai tentar, vai desamarrar esse arame. Vai fazer uma emenda. Alguma coisa acontece. Você não utiliza mais essa parte. Daí é trabalho de você tirar daqui de dentro. Ok? Chegou aqui no final, dá só uma dobrinha assim, ó. Voltando, ó. E deixa aqui encaixadinho, ó. Acabou. Agora vamos soltar a esticadeira. Para o mesmo lado que apertou a última vez, um pequeno aperto. Já vai soltar o primeiro. e automaticamente já solta o segundo. Aí a gente tira aqui. Tem algumas pessoas que dão a pancada, deixa ela cair no chão. É ferro, eu sei. Mas ferramenta, a gente também tem que ter cuidado com elas. Com certeza a durabilidade é maior. Aí. Saiu. Tirou. Agora vamos para o outro. Isso aí é mais nós. Cuida daí, papai. Nós estamos aqui engarrados, viu? Então, pessoal, estamos aqui. Espero que vocês gostem aí do vídeo preservando a natureza e vendo que se a gente cuidar dela, se a gente tiver os devidos cuidados, ela cuida da gente. Porque olha o quanto a água é riqueza. Então a água vem lá da mina, como eu mostrei para vocês. Aí está as feras, meninas. E outras ali, ó. A água está vindo lá de cima, né, daquela mina, enterrada em mangueira. Chega até aqui, por essa mangueira aqui, ó. Aqui ela está entrando. Esse buraco aqui é feito de manilha até lá embaixo. 4 metros por 1 metro de boca. Então é bastante água. Então ela chega por essa mangueira e sai por aquela lá. Aí aqui tem uma bomba, aquelas bombas sapo, né, submersa, que leva a água para a caixa onde a gente consome essa água aqui. Mas a água é limpa demais, ó. Dá para ver lá embaixo. É porque o brilho não vai deixar. E depois também, com a sobra da água, eu quero estar fazendo aqui, ó, para reaproveitar ela, fazer um piso aqui de cimento para poder não ficar todo esse barro, né, ficar bem bacaninha. A gente não está sujando os pés. E aí, nessa parte aí, fazer um meio piscina e meio tanque. Quero fazer de tijolo a parte da frente aqui. Toda de tijolo deitado, bem feita, para poder não desbarrancar para dentro, não ter, é o perigo da erosão, né. E aí, na parte de baixo, eu vou fazer com a própria terra que eu vou tirar daí. E aproveitar essa área, né, e aproveitar também essa água que está vindo de lá. Então, pessoal, preservar a natureza, cuidar dela, é você investir. É um dinheiro que muitas vezes a gente não vê ele retornando, como você comprar uma vaca e ter um bezerro de lucro, mas você vê a natureza se mantendo equilibrada. E isso faz uma diferença tremenda. Olha só, todos os rios, as águas que descem minas aqui, são preservadas aqui na nossa propriedade. Graças a Deus. E o cenário é esse. E o cenário é esse.